Bom dia! Hoje são 4 de abril de 2016, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal. Vamos aqui tecer comentários, fazer um estudo acerca do acento tônico e acento gráfico. Muita gente confunde acento tônico com acento gráfico e muita gente não conhece o acento tônico, por incrível que pareça. Vamos aqui fazer um estudo breve. Antes, aqui uma homenagem ao Elvis Presley. You have made my life complete, and I love you so, love me tender, love me too, all my dreams for you, for my darling, I love you, and I love you as well. Vamos lá! Muito bem! Muito bem! Vamos aqui fazer um estudo rápido sobre acento tônico e acento gráfico. São coisas diferentes. Acento tônico diz respeito à pronúncia, ao modo como a gente pronuncia uma palavra, uma sílaba. é o acento tônico. Já o acento gráfico, como o nome já diz, gráfico, é relativo à grafia, à escrita. Por exemplo, o acento gráfico é o circunflexo, que a gente representa por aquele negocinho, parece um chapéuzinho de japonês, o circunflexo. É um acento gráfico, é grafia, é escrita, a gente vê. O acento agudo, a mesma coisa, é acento gráfico, a gente joga, representa por meio de um tracinho, não é isso? O acento grave, aquele que vem na crase, ele também é uma grafia, é uma escrita, é um pontinho que a gente faz, um risquinho. Pois bem, acento gráfico é isso, é grafia. Acento tônico, relativo à intensidade do som, a sílaba forte, aí é o acento tônico. E onde há acento tônico, nem sempre há acento gráfico. É o que vamos dar aqui como exemplo. A palavra para, para, aqui está, a palavra para, uma preposição, para, e pode ser também o verbo, não é isso? Eu digo, o internauta, o internauta Ferreira Rassié Gaúcho, lê a Bíblia para fazer vídeos. Olha aí, o internauta Ferreira Rassié Gaúcho, lê a Bíblia para fazer vídeos. Esse para aí, é preposição, está aqui, e pode ser também verbo. Eu digo, o Ferreira Rassié Gaúcho, para seu carro em sua calçada. Para seu carro em sua calçada. Olha aqui, verbo também, para, pode ser preposição, pode ser verbo, não é isso? Muito bem. Grave bem uma coisa. Todas as palavras da língua portuguesa, todas, sem exceção, todas as palavras da língua portuguesa, com duas ou mais sílabas, possuem um acento tônico. Todas as palavras da língua portuguesa, com duas ou mais sílabas, possuem acento tônico, e nem sempre acento gráfico. É a palavra aqui, para, para, aqui, duas sílabas, para, duas sílabas, não é isso? Muito bem. Qual é a sílaba aqui mais forte? É a primeira, é aquela que eu pronuncio com mais intensidade, com mais força. Eu digo, pá, ra, o ra é fraco, pá, ra, pá, ra. O mais forte aqui é a primeira sílaba, não é isso? Mais forte? Pois bem. Então, aqui, o acento tônico existe. Na primeira sílaba, mais forte, é o acento tônico, que é relativo ao som. Mas não existe aqui o acento gráfico. Não existe aqui o agudo aberto. Né? Não existe. Por que não existe? Porque a regra diz que não se acentuam as palavras paroxítonas, que é o caso aqui, terminadas em a, só as oxítonas. Entendeu? Então, aqui na palavra para, existe o acento tônico, que é o mais forte, é o som mais forte na primeira sílaba. Para, para, acento tônico na primeira sílaba. Mas não existe aqui o acento gráfico, a grafia. Entendeu? Que acento tônico é uma coisa e acento gráfico é outra coisa. Na palavra amor. Amor. Veja aqui. Amor. Duas sílabas. Qual é a sílaba aqui mais forte? Aquela que você pronuncia com mais força. É a última sílaba aqui, ó. A última. Amor. 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 Você pronuncia com mais força. Então, aqui, a palavra amor tem um acento tônico na última sílaba. Amor. Amor. Mais forte. Aqui está o acento tônico. Mas não. Existe aqui, ó, o acento gráfico. Por que não existe o acento gráfico? Porque o homem criou regra dizendo que não se acentuam graficamente as palavras só que sítonas terminadas em R, ó. Não levam acento. Então, é por isso que não existe aqui o acento gráfico na palavra amor. Mas existe o acento tônico. Mas existe o acento tônico. É o que eu digo. Todas as palavras da língua portuguesa com duas sílabas, com duas sílabas ou mais, todas elas têm acento tônico. Mas nem sempre têm acento gráfico. Aí está o exemplo. Outro exemplo. Caneco. A palavra caneco. Três sílabas, né, ó. Can-né-co. Três sílabas. Muito bem. Qual é a sílaba aqui mais forte? Pronuncia aí. Caneco. A mais forte aqui é a sílaba do meio, né. É aquela que você pronuncia com mais força. Cane-co. A sílaba cá e a sílaba co, aqui, ó, são sílabas átonas, fracas. A mais forte é a né. Então, veja aqui. O acento tônico está, então, na sílaba né. Cane-co. Cane-co, aqui, ó, sílaba mais forte. O acento tônico está aí, porque o acento tônico não é grafia. Ele está na sílaba mais forte, aquela que é pronunciada com mais intensidade. Então, aqui está. Veja, aqui na palavra caneco existe o acento tônico, mas não existe o acento gráfico. Viu aí como são coisas diferentes? Muito bem. Na palavra para, olha aqui, para. E veja a diferença para a preposição para. Aqui na palavra para, são duas sílabas. Se são duas sílabas, o que é que eu disse? Então, haverá aí uma sílaba tônica e o resto será sílaba átona. Então, veja, na palavra para, na palavra para, é diferente desta aqui, ó, para, preposição. Aqui, em para, a sílaba mais forte, o acento tônico, está na primeira sílaba. Para. Para. É a mais forte. Para. Muito bem. O acento tônico está aqui. E não existe acento gráfico. Mas o tônico existe. Já na palavra para, mudou aqui, ó, o som. O mais forte que era para, na sílaba pá, caiu aqui para a última, ó. Para. Para é muito diferente de para. Para, a sílaba aqui, a mais forte é a última. É uma oxítona terminada em á. Veja, então aqui o acento tônico está na última sílaba, ra, para, para, aqui. Aqui está, na última sílaba, está o acento tônico e também está o acento gráfico. E por que existe acento gráfico aqui na palavra para? Porque o homem criou esse acento. Ele entendeu que as palavras oxítonas terminadas em á, que é o caso aqui, ó, são acentuadas. As palavras oxítonas terminadas em á, são acentuadas. Então, aqui, por isso, leva um acento gráfico. Mas aqui, no fundo, há dois acentos. O acento tônico, que é o mais forte relativo ao som. E aqui também o acento gráfico, representado pelo acento aqui agudo, ó. O som aberto, correto? Muito bem. Na palavra frequência, fre-quen-cia, são três sílabas, ó. Fre-quen-cia, três sílabas. Muito bem. Aqui na palavra frequência, veja aqui uma coisa interessante. Antes da reforma ortográfica, frequência levava aqui um acento gráfico chamado trema. Não é isso? Antes da reforma ortográfica recente. Frequência tinha aqui dois pontinhos em cima do U. Fre-quen-cia. Tinha aqui dois pontinhos em cima do U. O trema. Muito bem. Que é um acento gráfico. E agora, o que aconteceu depois da reforma ortográfica? O trema, aqueles dois pontinhos sobre o U, de frequência, caiu. O homem resolveu tirar o trema sobre o U, de frequência. Você entendeu? Então, veja que o acento gráfico, ele está ao arbítrio do homem. O homem pode colocar e pode tirar o acento gráfico. O tônico, não. O acento tônico, não. O acento tônico, jamais o homem pode mudar. Ou seja, a palavra frequência, com o trema antes da reforma ortográfica, a pronúncia era frequência. E tirando o trema, os dois pontinhos sobre o U, a pronúncia hoje é a mesma. Não muda. Com o trema, era frequência. E sem o trema, frequência. A mesma pronúncia. O homem não modifica a pronúncia por meio de lei. O acento tônico sempre estará aqui. Qual é a sílaba mais forte de frequência? É aqui, é a do meio. Eu digo fre-co-ência. Frequência. A mais forte aqui é a sílaba do meio. Aqui está o acento tônico. E aqui está o acento gráfico. O circunflexo. Mas amanhã, se o homem quiser tirar esse acento aqui, o circunflexo de frequência, ele tira por meio de lei. Então ele pode dizer, não se acentuam mais as palavras paroxítonas terminadas em ditongo crescente, que é o caso aqui. Então, este circunflexo, este acento gráfico, pode cair amanhã. Basta o homem querer. Já o acento tônico, não. Então, frequência, sempre será pronunciado, esse vocábulo, como frequência. Não muda. Então, veja. Aqui, com o acento tônico. E aqui, o acento gráfico. Então, acento tônico e acento gráfico são coisas diferentes. O acento tônico está em todas as palavras com duas ou mais sílabas. O acento tônico está em todas as palavras. Já o acento gráfico, não. Não está em todas as palavras. Isso aí é uma criação do homem. Muito obrigado.